A Lei de Benefícios Eventuais serve para amparar as pessoas em situação de vulnerabilidade social emergencial ou temporária e é ofertada pelo município através de auxílio natalidade, funeral, moradia e também de calamidade pública. A secretária de Assistência Social, Mulher e Família, Maria Helena Zimmermann, conta que está notificando os municípios que não estão em dia com a legislação. Entre os 75 municípios catarinenses, 4 são do Alto Vale, Rio do Sul, Aurora, Trombudo Central e Presidente Nereu precisam se adequar à Lei de Benefícios Eventuais para que possam assegurar a cidadania e dignidade de quem tanto precisa. Para auxiliar a população, Maria Helena enfatiza que a Secretaria oferece o suporte técnico para que todos os 75 municípios catarinenses se atualizem com a legislação, para que, em momento de necessidade imediata, tenham seus direitos assegurados. Giandro, para a RWTV, o Alto Vale passa aqui. 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 O Alto Vale passa aqui.